A obra é do governo do estado do Maranhão e tinha um prazo para ser entregue, 180 dias. Desde o começo em que começou a ser construído, já era para ser entregue agora no final de fevereiro. Mas até então, tudo está parado por aqui há mais de dois meses. A área em que o centro de hemodiálise foi construído, o mato já está alto demais. Está quase complicando a chegada das pessoas até o pátio ali da construção. O governo do estado disse em entrevista que esse centro de hemodiálise será entregue à população de Coruatá antes do meio do ano de 2018. Mas, por enquanto, as obras estão paradas. Muitas pessoas que precisam desse tratamento aqui em Coruatá estão procurando a cidade de Pedreiras, Bacabal e até a cidade de Caxias. O sonho esperado desses pacientes está aqui paralisado, as obras do centro de hemodiálise. Procuramos a Secretaria de Saúde do estado do Maranhão para falar a respeito da paralisação, mas não tivemos resposta. O certo é que a obra construída aqui em Coruatá, que fica por trás da UPA, até agora não foi finalizada. E toda a área, como estamos aqui mostrando no Coruatá na TV, está como se fosse abandonada pelo governo do estado do Maranhão. Então, vamos lá.